Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. Olha, o tema de valorização da vida é tão importante que virou lei em 2019 quando o Congresso Nacional instituiu a Semana Nacional de Valorização da Vida, um evento anual para, dentre outros objetivos, discutir o quanto é bom viver, né? E prevenir, por exemplo, o suicídio. Durante a semana, mesmo antes da própria criação da lei, governos e sociedade deverão promover atividades em todo o Brasil para debater estratégias de conscientização e esclarecer a população sobre quais os possíveis sinais de alerta e onde procurar ajuda. É o caso da DELSES de Caicó, que em parceria com outras instituições, desde 2015, realiza a Semana de Valorização da Vida. Por coincidência, o projeto que tornou-se lei foi da autoria de um potiguá, o então senador Garibal de Alves Filho, e que passou a tratar o suicídio como um grave problema de saúde pública. Faz mais vítimas do que a guerra e os homicídios somados. É a segunda causa de morte de jovens no mundo. Mata mais do que o HIV. E apesar dessa gravidade, ainda é um tabu cercado de preconceitos e do qual pouco se fala. Dom Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, os queridos ouvintes do nosso sistema rural de comunicação da 95FM. Como é que a Igreja do Seridó se sente em contribuir com mais uma Semana Nacional de Valorização da Vida? Olha, Marcos, eu acho que está inerente à missão nossa como igreja. Se nós olhamos para Jesus como fonte de vida e escutamos Jesus dizendo Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, então tudo aquilo que diz respeito à vida, diz respeito à missão da igreja. Eu sempre comento na missa de Crisma, o salmo na missa própria do Crisma diz Se Deus retira o seu espírito, tudo morre. Se Deus volta com o seu espírito, tudo revifica. Então eu digo, tudo que tem vida tem presença do Espírito de Deus. Por isso, todo atentado a qualquer forma de vida, e não estou falando somente de vida humana, estou falando toda forma de vida, diz respeito também à nossa fé cristã. Imagine quando a gente vê a vida humana, o ser humano que é a imagem e semelhança do Senhor, com a vida tão vulnerável. Por isso o tema da valorização da vida, e automaticamente quando tratamos da valorização da vida, também tratamos o tema do suicídio, é um tema tão caro para nós na igreja. E é interessante que é um tema que mexe com muito tabu, muitas pessoas têm medo, têm até receio de tocar no assunto, mas o próprio governo trata como saúde pública. Na época que o senhor teve essa coragem de lançar, por exemplo, o desafio de 2015, com outras instituições, com séries, com a UFRN, com a AB, com outras igrejas inclusive, teve um receio também? Teve um pouco de medo da repercussão ou não? Marcos, talvez só fazendo uma retrospectiva. Eu cheguei em 2004, 2014 aqui, meados do ano, né, maio de 2014. E me chamou a atenção o alto índice de suicídio aqui no nosso Ceridó. Claro que eu estava vindo de uma cidade grande, na cidade grande isso acontece, mas fica muito mais diluído. Na cidade do interior, a situação de suicídio fica muito mais visível. E eu me lembro que você foi um dos que me provocou. Você dizia, olha, há um código de ética nas nossas rádios de nós não tocarmos nesse assunto. Porque muitas vezes se diz que ao se divulgar um fato desse, pode-se estimular outros suicídios. Mas você dizia, mas nós não estamos tocando no assunto, mas em compensação os números estão crescendo. E você fez aquela provocação, será que você não tem uma outra forma de tocar? A partir disso nós fomos atrás. Lembro que nós pedimos a Cláudio Sandegi, que na época trabalhava aqui na nossa rádio, acho que isso foi em 2015, que ele fosse a Fortaleza, que participasse de um encontro do CVV, Centro de Valorização da Vida. E a partir disso nós fomos pensando em trabalhar aqui na nossa região. E chamamos psicólogos, psiquiatras, e fomos abordando. Eu acho que na medida que nós fomos entrando nessa temática, nós fomos aprendendo. Por exemplo, naquela primeira hora, nós falávamos, dávamos muita ênfase em prevenção ao suicídio. Hoje, nós enfatizamos mais a corrente, a psicologia vai mais nessa linha, de valorização da vida. E quando você trata da valorização da vida, então você aborda também esse aspecto da prevenção do suicídio. Agora você diz o seguinte, é um assunto que é tabu. Eu digo, ele é tabu também porque é um assunto muito delicado. Fala de dores. Vejam, a própria igreja, até mais ou menos a década de 60, para prevenir os suicídios, ela dizia que uma pessoa que tinha tentado o suicídio não tinha nem direito nem à missa de exéquias. Era, de certa forma, um mecanismo duro para prevenir. Hoje, esse tipo de mecanismo não funciona mais. Até porque nós vamos, quando vamos olhando para o tema do suicídio, nós vemos que aquele que chega a esse ato extremo, está falando de uma dor muito grande. E justamente deve ter de nós um olhar muito mais de misericórdia. Hoje nós falamos de saúde pública, falamos de saúde mental. O tema do suicídio é um tema tão complexo que não tem um único olhar. O olhar para o tema do suicídio precisa ser um olhar plural, abordando diversos aspectos que estão em jogo. E também a igreja precisa ter esse olhar, precisa também ter essa fala, se juntando, por exemplo, a psiquiatria, a psicologia, para darmos uma palavra que possa trazer esperança a quem já tentou suicídio, a quem está com a ideação suicida e aos familiares. Certa vez eu ouvi o Dr. Salomão dizendo que, por trás da história de um suicídio, tem pelo menos cinco pessoas sofrendo. Porque quando você perde um ente querido por suicídio, toca em muita gente essa pergunta, eu não poderia ter feito nada? Será se eu não fui negligente? Então, quantas dores estão por trás de tudo isso? Como é que vai ser a programação da Semana Nacional de Valorização da Vida aqui em Caicó? Este ano, nós, claro que diversas outras entidades devem estar fazendo, no meio de setembro inteiro, chamado Setembro Amarelo, dia de prevenção, mês de valorização da vida. O dia mesmo de prevenção suicídio é o dia 10 de setembro, mas nós pensamos fazer, da parte da igreja, e ao mesmo tempo estamos convidando outras entidades para entrarem como parceiras, nós vamos fazer no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, aqui na matriz de São José, uma mesa redonda com quatro psicólogos, melhor, três psicólogos e uma psiquiatra. Padre Jerônimo, não sei se todos sabem, Padre Jerônimo, há um tempo que ele morava em Belo Horizonte, ele se formou em psicologia. Doutora Iane, aqui de Caicó, ela é da comunidade Xalão. Doutora Janiceia, é psiquiatra, lá de Currais Novos. E doutora Marcia Anitta, ela é psicóloga, formada em logoterapia, também lá de Currais Novos. Doutora Marcia Anitta é a psicóloga que acompanha o nosso seminário, acompanha uma casa de padres aqui na nossa diocese, que nós temos padres que estão fazendo o ano sabático. E a ideia é uma mesa redonda, uma conversa a partir de psicólogos, e isso transmitido pelo Sistema Rural de Comunicação, pela TV Cristo Rei, pelas Pascões de todas as paróquias nossas, porque nós queremos chegar aos lares. Eu digo assim, na perspectiva da igreja, nos últimos anos, nós temos abordado, sobretudo, por exemplo, nas universidades, nas escolas, mas nem sempre a gente consegue chegar à casa das pessoas mais simples. Dessa vez, nós quisemos fazer com esse formato, e contando com a parceria das nossas Pascões, que são a pastoral da comunicação, que tem em cada paróquia, para que a gente possa chegar também nos lares, sobretudo naqueles lares mais simples, com uma palavra de esperança, com uma palavra de vida. Então, será dia 14 de setembro, às 7 da noite, será transmitido a partir da igreja de São José. Quem quiser, pessoalmente, pode também estar presente. Sim. Haverá presencial, eu digo que as pessoas de Caicó têm essa facilidade de vir aqui na matriz de São José, mas será transmitido pelas Pascões e também pelo YouTube da nossa diocese. Doutor Antônio, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece, inclusive, o suicídio como prioridade e ressalta que as mortes, em 90% dos casos, elas podem ser prevenidas. Até que ponto, por exemplo, ações como essa, do setembro amarelo, elas ajudam na prevenção, por exemplo, ao suicídio? Olha, Marcos, dependendo do que a gente diz a abordagem, uma palavra pode fazer a diferença. porque quando nós escutamos alguém que teve, já pensou no suicídio, ou alguém que tentou o suicídio, ele mesmo mostra que a linha é muito tênue entre o sim e o não, entre o tentar e o não acontecer. E uma palavra de esperança pode mudar tudo, pode fazer, é um olhar, porque a imagem que eu tenho de alguém que passa por essa situação é alguém que está com a dor tão grande e que às vezes essa dor tomou conta dela a tal ponto que ela não consegue se separar da dor. Ela se identifica com a dor e ela quer se ver livre da dor. Na grande maioria dos casos, o suicídio, ele não quer morrer, ele quer se ver livre da dor. E a única possibilidade para ele, naquele momento, de uma dor tão profunda, porque ele está identificado com a dor, é tirar a vida. Por isso, uma palavra de esperança pode fazer muita diferença. Mostrar, inclusive o lema dessa nossa mesa redonda será Enquanto a vida, há esperança. Que também poderia ser o inverso. Enquanto a esperança, há vida. É dialético, né? De fato, enquanto a vida, a gente pode tentar. Por exemplo, Viktor Frankl, um psiquiatra, o pai da logoterapia, viveu em quatro campos de concentração. E ele, quando entrava em cada campo de concentração, ele entrava com essa perspectiva, dizendo, sim à vida, apesar de tudo. Porque ele olhava pessoas que entravam no campo de concentração e imaginando o que poderia acontecer com eles no campo de concentração, se jogavam nas cercas elétricas para não passarem pela dor. E ele mesmo dizendo, sabendo que havia uma possibilidade de enfrentar uma dor muito grande, mas ele dizia, sim à vida, apesar de tudo. Eu me lembro que no início da Semana Nacional da Valorização da Vida, isso há quase oito anos aqui em Caicó, um dos gestos concretos que deu certo, inclusive, foi a criação do CVV aqui no nosso município. Depois de oito anos, quais seriam os gestos concretos, por exemplo, que a Semana Nacional pode cobrar, pode intensificar, pode incentivar? Olha, quando a gente entra numa mesa redonda como essa, num debate, a gente entra também para ouvir. Eu acredito que, a partir daquilo que, das pessoas que estiverem presentes na Igreja de São José, daquelas que poderão participar a partir do YouTube, poderão surgir provocações para nós que nos façam pensar. O CVV foi uma possibilidade, e o CVV existe até hoje, não sei se vocês sabem, o CVV atinge, ele atende por telefone. Atualmente, a sede do CVV está dentro do Centro Pastoral Dom Wagner, eles fizeram um comodato conosco, construíram lá uma sala para eles, bastante independente para garantir a privacidade, e basta qualquer pessoa que precisar de uma palavra de esperança ligar para... 188. 188. É gratuito. E os CVVs que estão espalhados pelo Brasil inteiro, o que tiver disponível te atende. Então, por exemplo, o CVV aqui de Caicó não atende somente as pessoas de Caicó. Na hora que as pessoas estão trabalhando, estão a serviço do Brasil inteiro. É a nossa contribuição. E todo ano eles fazem curso para novos voluntários. Foi um gesto bonito, um gesto concreto. Quer dizer, sentimos esta dor na pele, ou melhor, esta dor no coração, e estamos dando na nossa pobreza, colaborando com outras pessoas que estão precisando ao longo do nosso país. Pode ser que, numa mesa redonda, a partir de uma provocação ou de uma sugestão, apareça uma coisa. Mas, sobretudo, a preocupação nossa inicial é, de novo, trazer esse tema. Por exemplo, nós temos acompanhado nesses últimos 30 dias, que eu saiba, não sei se existem outros dados, tivemos um caso aqui na cidade de Caicó e tivemos dois casos no mesmo dia na cidade de Corras Novos. Então, a gente não pode desprezar essa situação. Nós precisamos enfrentar com respeito, cuidando das pessoas. E um gesto desse, que pode parecer tão pequeno, imagina, uma live que vai começar às sete da noite e pode, e vai acabar às oito e meia, oito e quarenta e cinco, pode salvar vidas. E para salvar a vida, tudo vale a pena, mesmo que seja uma única vida. E nós sabemos que nós podemos salvar muitas vidas, até porque essa temática caindo nas redes sociais, elas saem da nossa, da fronteira, diríamos assim, do ser e dó, e quantas outras pessoas que podem assistir e podem ser salvas por isso. Você veja que, enquanto a gente está aqui conversando, algum ouvinte já se, impactou, ela colocou tudo que o bispo está falando, já vivi de perto. Quem estiver em desespero tem que procurar cura para o corpo e para a alma. A ciência e a fé caminham juntas. Você veja que alguém já se identificou com a nossa temática. Você imagina uma live como essa, não teremos aí psicólogos, psiquiatras, no próximo dia 14 desse mês, às 19h, na Igreja de São José, também transmissão pelo sistema rural e as páginas das Pascons das nossas paróquias. Essa é realmente a intenção, levar informação. Isso, levar e dizer, olha, o tema está aí. E vejam que a abordagem sobretudo é valorização da vida, o sentido da vida. porque o grande problema, Marcos, é que ninguém está isento da dor. Eu posso ter a dor por causa de uma doença, por causa de uma perda de um ente querido. Há muitos motivos. Agora mesmo, antes de nós começarmos a nossa entrevista, você comentava o fato do... Wesley Safadão, que teve que ser... Deu uma pausa na carreira porque a testura estava com ansiedade. Estou com ansiedade. Você sabe que é uma situação como essa, imagina. A gente olha para um artista fazendo show, um espetáculo. Mas não se esqueça, gente, que aquilo é um espetáculo. É um teatro. E muitas vezes alguém está fazendo um grande espetáculo e está quebrado por dentro. Isso pode acontecer com qualquer ser humano. E ele tem a possibilidade nessa hora de dizer, vou dar uma parada, vou me tratar. Olha, por exemplo, mesmo na igreja, dois padres que estão na mídia. Padre Fábio de Mello mesmo falou que teve ansiedade. De vez em quando ele está precisando de se afastar. Padre Marcelo Roça mesmo disse que tem depressão. Então, são situações em que ninguém está isento. E não é problema muitas vezes espiritual. É problema às vezes psíquico que precisa ser tratado. Mas a palavra, uma palavra de esperança, e eu digo, aí falando na perspectiva da nossa fé, uma palavra espiritual, minha gente, pode salvar a vida. Da mesma forma que eu posso destruir a vida de alguém dizendo, olha, isso que você está vivendo e ainda é coisa do demônio e eu enfio a pessoa no buraco. Imagina alguém que está com sofrimento e eu digo, isso é castigo de Deus, isso é coisa do demônio. Eu arrebento com a pessoa. Uma palavra de esperança. Ela já está fragilizada. Eu ouvi isso mais ainda. É, por isso que nós que temos o discurso religioso, temos que ter muito cuidado. Porque pode ser uma palavra bendita, e evangelho é boa notícia, mas pode ser uma palavra maldita. E uma palavra maldita, dito por quem tem uma autoridade religiosa, ou, por exemplo, por alguém que tem uma autoridade afetiva, por um pai e por uma mãe, por exemplo, uma palavra maldita dita por um pai ou por uma mãe, ou por uma autoridade religiosa, pode causar muitos estragos. Lembrar que maldita, que se você refere, não é a maldição, é mal pronunciada. Mal pronunciada, é. Mas interessante, assim, ouvir do Antônio, porque, por exemplo, eu posso ter uma impressão falsa da minha parte, mas, claro que a gente sabe da importância de discutir o quanto é bom viver, mas a gente não pode fugir, por exemplo, de uma doença que mata 12 mil pessoas por ano no Brasil, que é o suicídio, né? E talvez mata até muito mais do que muitas pandemias. Por que que, às vezes, a gente insiste em normalizar, por exemplo, não se impactar tanto com o suicídio e a gente sofreu, por exemplo, todo mundo se impactava, as mortes na pandemia, mas o suicídio mata mais do que a pandemia. Por que que a gente, às vezes, tenta, eu não sei nem se é a palavra correta, normalizar ou achar normal, por exemplo, alguém ter a sua própria vida? Primeiro, eu acho que é um preconceito, né? E o que é que é um preconceito? É um conceito antes da coisa. Eu não conheço a coisa e já acho isso, por exemplo, um preconceito que eu tenho com o Marcos Dantas. Porque ele é flamenguista e todo flamenguista é assim, então o Marcos Dantas também é assim. De repente, você pode ser um flamenguista, tá bom? De repente, né? Isso aí é minha, isso é, isso é meu, minha, minhas brincadeiras ressuscitarem esse final de semana que eles estavam... Criaram o ânimo, Criaram o ânimo. 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 É, ué. Ah, como é? Uma estrela brilhou para o Flamengo, né? Pois bem, mas voltando aqui ao nosso tema, eu digo, Marcos, há um preconceito muitas vezes, a maneira, né? Ah, a pessoa faz isso porque quer. Não, ninguém faz porque quer. Tá falando de algo mais, estamos falando de uma dor. depois, Marcos, é difícil falar porque muitas pessoas passaram por essa situação e não querem tocar na dor. Humanamente, nós não queremos tocar na dor. Nós tocamos na dor porque é necessário, mas é um mecanismo de defesa nosso dizer, eu não vou tocar na dor. Quem gosta da dor é doente. A gente precisa. Então, eu acho que tem essa. Depois, a consciência nossa ainda é muito recente. Você mesmo lembrou. Nós começamos a trabalhar essa temática aqui no Seridó, pelo menos, na perspectiva da igreja a partir de 2015, mas a lei que criou a Semana de Valorização da Vida só é em 2019. Então, eu quero dizer, é uma consciência ainda muito recente sobre essa questão do suicídio. E eu gosto de falar do suicídio como uma questão. Quando eu digo questão, é algo muito complexo e algo aberto ainda. Nós precisamos ainda entender muito sobre isso. Agora, não podemos esperar para compreender tudo para fazer alguma coisa. A vida está vivendo o risco. Nós precisamos ir atrás. Podemos avançar ainda mais quando o assunto é valorização da vida? Em quais aspectos, por exemplo? Olha, Marcos, eu acho que uma parceria bonita que nós avançamos é essa parceria. Perceber que não há incompatibilidade entre fé e ciência. É uma loucura esse discurso que nós vivemos nos últimos anos como negação da ciência. Minha gente, se Deus deu o dom a alguém para que através da ciência, por exemplo, pudesse desenvolver. Olha aí o caso que nós tivemos na pandemia. Em tempo recorde saiu uma vacina que salvou vidas. Como nós sabemos que algumas políticas que tivemos de negação, inclusive criando dificuldades para a vacina, pode ter causado morte a muita gente. Muita gente que embarcou nessa situação. Então, vejam bem, o mesmo Deus que é capaz de iluminar alguém que está fazendo o discurso religioso, se está em coerência com Deus, se é coerente com Deus, se é cristão, se é coerente com o Evangelho, é o mesmo Deus que está agindo pela ciência. Então, acho que já é um avanço muito bonito a gente perceber que não há oposição entre fé e ciência. Portanto, psicologia, psiquiatria e espiritualidade tem tudo para caminhar junto. Agora, a gente precisa aprender, acho que cada dia são novos desafios. Por exemplo, nós não sabíamos da possibilidade de trazer um CVV para cá e nós trouxemos. Acredito que um debate como esse pode fazer surgir coisas novas. Eu não sei o que surgiria, porque como são coisas novas, nós não temos uma bola de cristal para ver o futuro. Mas quantas vezes quando nós vamos conversando, nós vamos entendendo isso. Por exemplo, quando nós começamos em 2015, estamos falando de oito anos atrás, se falava de prevenção ao suicídio. Hoje, a tendência da psicologia é falar de valorização da vida. Porque quando você fala de prevenção do suicídio, pode ser que seja doloroso para alguns ouvirem essa palavra. E pode ser que a maneira de falar de suicídio possa estimular outras pessoas que estejam na iminência ali. Quando você fala de valorização da vida, você está tocando na mesma temática, mas enfatizando uma abordagem mais positiva. E que bom que nós temos, por exemplo, não sei se a gente poderia até colocar como gesto concreto também, não sei se surgiu por causa dessa provocação da Semana da Valorização da Vida, mas nós temos aqui em Caicô hoje um grande curso de psicologia na faculdade Caicô em Santa Terezinha, formando, colocando mercado de trabalho novos psicólogos, novos profissionais, pode que em Sabaté se inserir aí na rede pública de saúde, porque é uma cobrança muito grande também pela presença do psiquiatra, do psicólogo, nas UBS, isso também vai ser discutido esse ano? Marcos, isso aí eu acho que o debate, vamos ver onde nós conseguimos chegar. Hoje, primeiramente, nós queremos chegar às pessoas, as que estão vivendo essa dor. agora, essas entidades estão sendo convidadas e com certeza elas também vão promover, a Secretaria de Saúde também vai promover a faculdade antiga católica e agora a faculdade de Caicoense e Santa Terezinha também está sendo convidado por causa do curso de psicologia, também os cursos de humanas aqui que nós temos tanto na federal quanto na estadual também estão sendo convidados. é diálogo e quando a gente começa a dialogar a gente começa a dizer alguma coisa mas nós vamos ouvindo outras coisas e dali pode surgir uma luz. Eu acredito muito que coisas novas poderão surgir a partir dessa iniciativa. Doutor Onio, obrigado por sua participação, parabéns por mais uma vez encabeçar essa luta pela valorização da vida e algo mais acrescentar pode ficar à vontade. Marcos, eu agradeço a oportunidade reforço então o convite dia 14 de setembro às 19 horas aqui na Matriz de São José então quem puder estar presente presencialmente é sempre melhor mas também acompanhe pelas Pascons das nossas paróquias e pelo Youtube da nossa diocese. O Sistema Rural de Comunicação vai entrar em cadeia vai transmitir as quatro rádios e a TV Cristo Rei que pertence à igreja irão transmitir também quem não puder acompanhar na hora ficará gravado no Youtube nossas vinhetas essa semana já deverão entrar aqui no Sistema Rural de Comunicação fazendo a divulgação e nós contamos com o apoio de vocês do nosso Sistema Rural de Comunicação também para ir tocando nesse assunto. 7 horas 47 minutos conversamos com o nosso bispo do Antônio Carlos Cruz Santos no próximo dia 14 de setembro às 19 horas na Igreja de São José com transmissão simultânea pelas quatro rádios do Sistema Rural de Comunicação pela internet Youtube Facebook das Pascons teremos uma grande live de valorização da vida com o padre Jerônimo a doutora Iane doutora Janiceia e a doutora Marcia Anitta são três psicólogos e um psiquiatra que estarão juntas que vai mediar o senhor do Antônio a live? Sim, estaria lá. Muito bem então no próximo dia 14 de setembro encontro marcado 19 horas com essa grande live dentro da Semana Nacional de Valorização da Vida.